Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no AstaMente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para conversar com você, cara pessoa que sente que o seu psicólogo, que é a sua psicóloga, anda desinteressado nas sessões de terapia, anda desinteressado no que você leva para as sessões, para as suas sessões de terapia. Isso deve ser uma sensação desagradável, né? Imagino que deva ser uma sensação desgostosa. Eu entendo isso. Portanto, eu estou aqui hoje para te ajudar a pensar, cara pessoa, sobre o que pode trazer essa sensação para você e o que você pode fazer enquanto paciente de um psicólogo, o que você pode fazer para minimizar essa sensação. Porque eu entendo que grande parte das pessoas que sentem esse desinteresse, que sentem que o profissional não está tão engajado na sua terapia, tem a tendência da desistência. Já aproveita ali outras questões pontuais que já não estava gostando e tendem à desistência. O que é ruim para o processo terapêutico, o que é ruim para o andamento das questões que você levava. E eu acho que tem o bom senso aí da gente tentar ações anteriores para evitar essa saída abrupta. E mesmo quando é uma saída abrupta também, para você não perder a intenção de continuar cuidando de si mesmo. Bem, é possível acontecer de um psicólogo ou uma psicóloga ficar desinteressado pelo assunto do paciente, da paciente? Olha, eu não posso dizer só por mim. Eu vou ter que tentar aqui fazer uma leitura das coisas que eu já ouvi de amigos, das coisas que eu já ouvi de outros psicólogos e dos relatos que eu já ouvi de inscritos e seguidores, tanto aqui quanto nos outros canais também de comunicação que eu tenho. É possível porque tem outras questões também que não são só questões técnicas. Quem dera, se para ser psicólogo, psicóloga clínica, psicólogo clínico, fosse só conteúdo, fosse só informação, conhecimento o suficiente também, tem a questão pessoal que passa muito por isso. E por isso que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre essa sensação de que o profissional não está ouvindo com tanto cuidado, não está prestando tanta atenção, é se perguntar sobre o retrospecto. Como que era no início? Como que você percebeu que começou a ter essa sensação de perda do ânimo ou perda da atenção? Porque às vezes você chega na terapia com uma expectativa específica que já não é nem parte da pessoa, da característica pessoal do profissional de se comportar da forma como você criou aquela projeção, aquela expectativa. Então, muito cuidado com isso. Se você já tinha essa ideia antes, foi a primeira sensação com o seu psicólogo, já percebeu que ali o estilo dele ou dela era diferente do que você imaginava, é necessário assentar ali as suas expectativas, confrontar de acordo com a realidade, porque é assim que seres humanos adultos fazem. E se você percebeu que essa diminuição aconteceu de forma exponencial em comparação com o próprio atendimento desse profissional, aí a gente já tem que pensar em outras alternativas, em outras possibilidades, que aí já vai do lado pessoal desse indivíduo. Será que tem alguma coisa acontecendo na vida dele ou na vida dela que anda prejudicando? Eu já comentei algumas vezes aqui no canal e em outros conteúdos sobre esse lado pessoal do profissional. Quando nós estamos doentes, por exemplo, ou quando a gente está sentindo ansioso, triste, e é claro que a gente tem que se cercar de todos os meios possíveis para que isso não interfira no nosso trabalho, mas, novamente, nós somos seres de carne e osso. A gente tem as nossas questões, as nossas inseguranças e os nossos problemas. Problema de família, problema financeiro, o que não faltam são problemas, assim como na sua vida. A gente também faz terapia e também temos os nossos pontos pessoais a serem revelados. Se você quer fazer terapia com alguma coisa que não tenha interferência humana, vai fazer terapia aí com o chat GPT. Não estou indicando, gente, foi só uma brincadeira, tá? Mas não existe uma outra alternativa para que você faça psicoterapia com outra pessoa que não seja perpassado por questões humanas. por questões de luto, por questões de perda, por angústia, por questões físicas, adoecimento. Você não sabe o que está passando na vida de uma outra pessoa. Por isso que eu acho sempre válido você levar isso em consideração e se você sentir que tem essa liberdade, o que eu sempre faço questão de deixar aberto para os meus pacientes, se você sente que tem alguma coisa diferente, pergunte para o profissional se está acontecendo alguma coisa, relate que você está sentindo uma certa diferença, que seu feeling ali está apontando para alguma questão que pode ser que aquele profissional esteja, de fato, passando por uma situação que não saiba nem como dizer para vocês e que, por algum motivo, não pode deixar de atender enquanto psicólogo clínico porque é a única forma de renda, a única forma financeira. Se está certo ou se está errado, não vou entrar nesse meio aqui porque aí já é outros 500, já são outros 500. Mas tente conversar, tente abrir esse espaço para conversar com esse profissional antes de você tomar a decisão se fica ou se não fica, o que é melhor para você. Pergunte para a pessoa porque pode ser que você compreenda um pouco desses aspectos, entender as camadas desse outro indivíduo e ver também se tem alguma resposta que não seja simplesmente o desinteresse puro e simples. Pode ser que seja outra coisa. E se você percebeu que, de fato, tem o desinteresse, tem a falta de atenção, você fala uma coisa, fala a mesma coisa e o profissional não anota, esquece, não presta atenção e claramente está olhando para a mosca que está voando na parede. Presta atenção em tudo, menos em você. Você tem essa sensação? Você conversou com o indivíduo e tirou a sua própria conclusão e você quer sair da psicoterapia? Cara, a pessoa, a sua decisão já está tomada. Você pode sair da psicoterapia porque a psicoterapia é sempre um convite, você não tem nenhuma obrigação de permanecer, você não tem nenhum contrato de obrigação compulsória, de continuidade, pelo menos até onde eu sei, então você tem a liberdade de ficar e de sair a hora que você quiser. Mas preste atenção no seu momento. Se você perceber que não é o momento adequado para você ficar sem acompanhamento terapêutico, não deixe de procurar outro profissional. Não generalize achando que todo profissional vai ser um profissional desinteressado, um profissional que não trabalha com comprometimento, um profissional que não tenha atenção e não tenha profissionalismo, porque existem outros vários, e eu conheço vários, que têm essa preocupação, que têm essa atenção e que têm tanta vontade de prestar um serviço de qualidade que chega até a ser meio problemático. Às vezes a gente precisa até de relaxar um pouco, porque senão fica realmente muito tenso. E eu sei, a gente fica realmente muito preocupado. Se você tomou a decisão, se você está se sentindo apto de sair do processo terapêutico, se desligue, informe ali para o psicólogo, para a psicóloga, não compareça, e procure outro se você acha necessário, se você não achar necessário. Também tenha esse bom senso de ir observando como que você vai se sentindo. Se sentir falta, não deixe também para depois, não vá empurrando com a barriga, se cuida, porque você não sabe também como que estão aí as outras questões, as outras questões que estavam paralisadas e que você entrou em contato, que podem ser problemáticas. Mas, recapitulando aqui, é possível um profissional se sentir desmotivado, desinteressado no trabalho? Sim, é possível. Assim como é possível qualquer outro profissional de qualquer outra área se sentir desmotivado ou desinteressado. Eu, enquanto psicóloga clínica, não gostaria que isso acontecesse com os meus pacientes, com os meus clientes, e eu entendo que se eu passar essa impressão para os meus pacientes, eu, enquanto psicóloga, e enquanto ser humano também, eu gostaria de que a outra pessoa pudesse compartilhar isso comigo, porque, às vezes, pode ser uma interpretação da pessoa, pode ser uma interpretação enviesada sobre uma mudança de comportamento, sobre a forma com que eu comportei naquele dia, que é, inclusive, outra coisa importante de ser observada, né? Se é uma questão pontual de um dia ou se é uma questão que persiste por mais tempo. Bem, gente, eu espero ter conseguido falar sobre isso com vocês, que é um assunto sensível, eu sei. Tem muitas pessoas que vêm aqui reclamar sobre isso e eu tento ser o máximo compreensiva possível, eu tento ser o máximo também ser compreensiva com os colegas psicólogos que estão aí na batalha no dia a dia. Vamos tentar ser compreensivo e também fazer o que for melhor para vocês dentro da sua realidade. Eu espero que tenha feito sentido para você esse tipo de discussão. Muito obrigada para você que apoia o conteúdo, que fica até o final, que sempre deixa o like, que me ajuda demais a entender se você gostou do conteúdo, se você gosta da proposta do Asta Mente. E para você que comenta e compartilha, ó, meu coraçãozinho, isso ajuda demais a palavra do Asta Mente chegar a mais pessoas de forma orgânica aqui na plataforma. Muito obrigada, um beijo e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!